Pô, dá pra fazer um binguinho enquanto saem os vídeos também, hein? Fazer um binguinho, brasileiro. Enquanto a gente lê as mensagens. Fazer um binguinho. Mudinho mandou 5 reais. An, 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 an. Meu pau na sua mão mandou 5 reais. Eu desisto do Cruzeiro. A partir de hoje eu sou Flamengo. Vai tomar no cu, Rafael Cabral. Vamos começar o Bingo BR que voltou, hein, galera? O Bingo BR voltou. Vamos lá. Alvi mandou 5 reais. Salve, Alan Pequeno. Esse Vitor aqui é Goiás. Eu nasci pra gostar de futebol. O Vila sobe esse ano, o Vila... Não lembro onde jogou além do Goiás. Lula da Cachacinha mandou 5 reais. Olá, Alan, estou praticando o meu espanhol. Como está o meu espanhol? Quero comer uma picanha, beber uma cachacinha. Queres beber uma cachacinha e uma picanha? Ai, Neymar, ai, Neymar, Fortaleza e Série C. Agora tem a fotinho do cara. Que legal, velho. Lula lá mandou 5 reais. Tu gosta, né, Neymar? Tira, Neymar, tira aí seu cachorro. Jogou no Capri no Paraíba? Não botei. Estamos falando de Corinthians aqui. Alan Patrick. Estamos falando de Flamengo. Rafael Cabral, estamos falando de Cruzeiro. Ricardinho, estamos falando de São Paulo, Corinthians. São Paulo também, né? Foi o Capão Brasileiro, o Ricardinho, não foi não? Não botei em lugar nenhum, viado. Viajei. Camacho. Cap, né? Mas pô, ok também. Eu quero gabaritar o primeiro. Depois eu vou soltar mais o Balnolad. Bom, não. Esse aí que jogou no Cruzeiro. No Palmeiras também, eu acho. No São Paulo, não botei em lugar nenhum. Caralho, eu tô viajando. Alex, o Cabeças. Thiago Neves. Não ganhou o Libertadores, não. Ou ganhou. Renan. Esse goleiro, o Renan era da onde, mané? Era do Inter, né? Valeu. Fabinho. Que Fabinho é esse, mané? Deiver Show. Eric Marcos é vasto. Dário Conca. Foi o Campo Brasileiro pela Fluminense. João Pedro é Fluminense. Everton Cebolinha. Valeu. Liberta pelo Grêmio, né? Ah, pode crer. Bruno Gomes. Vitão. O Gabarito tá aqui, galera. Eu não erro. Eu não erro mais. Esse Pedro Henrique é do Cap? Esse é o zagueiro Pedro Henrique, né? Não. É outro Pedro Henrique isso aí. Não é possível. É esse Pedro Henrique, né? Não. Zaharate. Lucas Lima. Léo Moura. Tem cara de cap, mas não jogou no cap, não. Tô confundindo, eu acho. Volante Mineiro. É São Paulo, né? Kevin. Não sei. Rodrigo. É Champions League winner. Fábio Ferreira. Tem cara de cap também, mas eu lembro do Botafogo e do Goiás dele. Cudi Nitro é cap. Eric Pulgar é chileno. Cavalieri não é argentino. Jonathan. Caralho. Lucas Sacha. Jadson. Outro Jadson. Felipe mandou cinco reais. Qual o café que está sempre estressado? O Caputinho. Por que a mulher do Hulk se divorciou dele? Porque ela queria um homem mais maduro. Cadê o argentino, hein? Cadê o argentino, hein, galera? Galera. O argentino, hein? Não é possível que eu mamar. Mamei. Mas treino é argentino, não, eu acho. Ah. Não, é uruguaio. Mamei. Ah, cara. Eu não gabaritei, velho. Porra, voltou só o argentino, mano. Era o Conca? Eu botei o Conca na liberta. Mas não pode vir só um, mano. Que escolaste. Vou ter que fazer outro, cara. Vou ter que gabaritar. Vou ter que gabaritar aqui. Fala, querido. Pedro Certezas mandou cinco reais. Certezas? Tem coisa melhor que ser botafoguense, confirma o João Texto. Claramente, a derrota de hoje foi manipulada pelo Palmeiras para prejudicar o rival, o gigante fogão, aguardando análise das IA. Pedro Certezas mandou cinco reais, é sacanagem. Cara, a mensagem do Lula falando espanhol, ela é desconcertante, moleque. Oficial. É desconcertante. É desconcertante. Valeu, Thiago, pelo sub, tamo junto. Valeu, Kaique, valeu, Escotini, valeu, Bernardo, valeu, Pedro, valeu, Mati Brito, valeu, Henrique, valeu, Mano Fonseca, pelo sub, tamo junto, viu? Também estou gerando subs aqui. Bora. Colocar a sua voz, Lula? Eu não sei colocar a minha voz, não. Léo Jardim, cadê o gigante? Cadê o giant? O Vasco da Gama. Cadê ele? Ele foi da onde, além dos Vascos? Não lembro. Fudeu. Guga. Galo. Perães. Uruguaio, né? Eu acho. Patrick. Estamos falando aqui de... Valeu. Volante Fael. Zé Roberto Cachaça. Jogou no Inter. É, jogou no Inter, né? Jogou no Inter, jogou no Inter. Jogou no Inter, 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 jogou no Inter. Inter. Acho que é Inter. Alex Cabeças, Juninho Pernambucano, gênio. Bob Spanca mandou cinco reais. Fiz pipoca sabor queijo e agora a casa dá com cheiro de bunda. Meu pau agora só fica duro, faço o quê? Hehehehe. Ferrando Alcú mandou cinco reais. Aí na boa, Alan. Já deixei a minha insatisfação uma vez e vou deixar a DNV, beleza? Beleza. Vamos arrumar esse emblema de quem tem mais tempo de sub aí. Tu deixou o mais feio pra quem é sub há mais tempo. Te amo. Pode deixar, meu rei. Vai acontecer essa melhora. Já tá acontecendo, inclusive. Já tá no processo de ser feito. Alexandre. Nilmar. Corinthians. Esse Marlon é Cuiabá, né? Alisson. Champions League winner. Miguel Trauco. Marcos Aurélio. Lembro dele no coxa, o Aureliano. Pro mandou cinco reais. Quem foi o filho da puta que inventou esse Live Pix? Eu tava de boa na minha. E já gastei mais de cinquenta reais com cinco personagens diferentes. Poderia ter jogado no Tigrinho. Poderia ter jogado no Tigrinho. Anônimo mandou cinco reais. E aí minhas capivarinhas, tava eu e o Neymar aqui na casa do Jeoboso. E não estamos entendendo porra nenhuma do que ele tá falando. Neymar tá achando que ele é árabe. E já quer extorquir ele também. Aí... Manel, jogou no Cruzeiro, acho que jogou. Não botei. Se o Fábio ia pensar... Eu ia errar se fosse lá o outro. Dudu é Cruzeiro. Gabaritei, porra! Vamos, caralho! Porra, tirei a zica. Tirei a zica. Agora sim. É um atrás do outro. É um atrás... Eu não vou errar mais. Eu não vou errar mais. Agora com a foto eu não erro mais. Porra, tem que respeitar, velho. Lelec Silvix mandou cinco reais. Alguém me ajude. Procuro algum rival digno em Minas Gerais. O Cruzeiro é o pior time pra se ter de rival puta que pariu. Lula da Cachacinha mandou cinco reais. Olá, amigo Alan. Has visto a Neymar? Ai, Neymar! Ai, Neymar! A por todas, Neymar! O perro! Ah! Alampardi mandou cinco reais. Saudades do nosso modo carreira. Imagina você jogando com o Paiette no Vascão. Vai acontecer. Jogaria com o Paiette no Vascão. Se Deus quiser, né? Vou ter que criar um centro avante ou então um pontinha debochado. E aí Pra fazer o Estevão? Não, vou fazer um pontinha debochado. O Estevão é um pontinha debochado? Felipe mandou cinco reais. Qual o café que está sempre estressado? O Caputinho. Por que a mulher do Hulk se divorciou dele? Porque ela queria um homem mais maduro. Valeu, Felipe. Lula Frances mandou cinco reais. Ei, Stag, está aí um pequeno incentivo para continuar mandando bem nessas transmissões. Toma aqui minha forcinha, man. Valeu, Lula Frances. Tamo junto, viu? Joboso mandou cinco reais. Ai, Alain viu, viu? O Papo aqui é o Zaid. O Botafogo tá de guiaçude hoje. O Elton Rato. Entendi nada do que o Joboso falou. Lucas Pintão é Vasco. João Gomes é Mengo. Gilberto Silva. Caralho, moleque. Esqueci. É Inter? Esqueci ele. Bruno Pacheco. Tem cara de coxa. Não vou chutar agora, não. Cruzeiro. Alessandro. Cocudo. Nicão. Tiago Volpi. Cadê ele no São Paulo? Não tem São Paulo. Mas ele pegou outro lugar também, que eu esqueci. O Erley. Vai tomar no cu, Flu. Mandou cinco reais. O Erley é coitiva também, né? Aí, aí, aí. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. O estagiário é foda. Vai tomar no cu, Fluminense. Vai. Ainda vou comer o cu do cu largo. Valeu. Fabrício Bustos. Wander Show. Lucas Esteves. Não sei de onde é esse maluco, mano. Esqueci. Ibson. Segundo Santos. Chico. Se tu me quiser. Ione Gonzalez. Estamos falando de... É. Corinthians. João no Corinthians, né? Corinthians. Vampeta é Copa do Mundo. Maikan. Edmundo. Pô, Edmundo podia ser artilheiro, né? João Pedro. Breno. Marcos Guilherme. Luiz Henrique. Caralho, velho. Júlio César. Ganhou o Copa do Brasil pelo Flamengo? Não sei. Marcelo Hermes. Denilson. Esse é do Cuiabá, o Denilson? Deve ser, né? Toma. Cleito Xavier. Caralho. Felipe Luiz. Ganhou o Copa do Brasil pelo Flamengo. Não ganhou, não? Ganhou, né? Deve ter ganho. Não é possível que não ganhou. Ganhou. Ganhou pra caralho. Outro Pedro Henrique que eu não sei quem é. Patrick, não sei quem é. Volante Ayrton. Bandido. Caíque. Esse do Botafogo. João Lucas do Cuiabá. Marcelo. Wilharão. Marquinhos. Neilton. Igor Rabelo. Pepe. Rodriguinho. Não sei quem é esse. O Wendel. Vou perder aqui. Zé Gabriel não jogou na portadeira, não, né? Apenas BNTs mandou cinco reais. Boa noite, Alan. Desejando uma ótima noite. Todos os dias estou aqui na live. Te amo. E vai tomar no cu, Cabson. Valeu, pô. Tamo junto. O Tardelli foi o ar cheiro do Brasileirão? Não foi não, né? Eu preciso de um ar cheiro do Brasileirão. Bode Escapatório mandou cinco reais. Foi. Eu tentei. Stag, continue sendo esse idiota do bem. Que o Vasco fique na Série A e o Palmeirudo copie essa liberta. Valeu, pô. Tamo junto. Pô, não... Eu pensei que o Tardelli não tinha ganhado. Não tinha sido o artilheiro. Ah, perdi no artilheiro. Era o Tardelli. Ah, era o Tardelli, velho. De resto eu cravei, né? Eu acho. É, de resto eu cravei. O maluco acertou em 38, me bezica. Caralhada, filho. Bora, sai dele, hein? Sai dele do nosso bingão. Da Série A. Era o Edmundo. Eu pensei o Edmundo. Pode crer. Pode crer. Eu tentei. Coloquei a lateral direita, o Alessandro, o escape e o Botafogo como campeão brasileiro. E deram como errado. Ele ganhou pelo cap. Aí tá bugado, né? Ah, pior que tem mais mensagens que eu vou te falar, moleque, aqui no LivePix. Serginho. Jogou no Vasco, esse maluco. Apodi. Goiás. Wagner Love. Tamo falando de Palmeiras. Copa América, o Winner também. Que é bom, Nolad. Wesley e a Flamengo. Bruno Tubarão. Bragantino e Vasco. Não é isso? Acho que é isso. Aniele. Cu. Luan Patrick era Bragantino. Tá com a foto do Bruno Brantino. Pablo. Ah, que moiou. Que moiou. Alvinho Petista mandou cinco reais. Tá puto, Alvinho? Não, irmão. Não quero mais ideia, não. Você é pedaço de merda. Chegou ontem. Vai meter esse Alvinho? Não, cara. Perdeu a mão, rapaziada. Filho da puta. Não, filho da puta. É o caralho carente. Ah, vai tomar no cu. Gabriel, mano. Ai, ai. Vinícius Paiva é Vasco, também. Danilo Fernandes. Fortaleza. Ele é agora no Fortaleza, no Fernandes? Não lembro, mano. Não quero escutar agora, não. Everton, estamos falando de... Lula Mandu, cinco reais. Bonjour, Alain Le Stagiaire. Prevoyons de manger de la picanha e de boire beaucoup de cachaça. Appel sur Instagram, bebê. Valeu, pô. Lucas Claro. O Lucas Claro, antes do Fluminense, era do Coritiba, não era, mano? Germain. Pablo Maia. Richelle é esporte. Não lembro onde ele chegou além do esporte. Não lembro mesmo. Lula Otaku mandou cinco reais. Vamos cantar seu sorriso e tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Renan, cara. Esse meu campista aí, ele foi do Galo, não foi esse Renan? É Galo 100%. Barreto, não sei. Fernandinho. Bruno Gomes. Igor. Aí, mano. Vai dar merda, hein? Deu merda. Zinho. Lúcio Flávio jogou no Santos. Jogou no Santos. Não jogou, Lúcio? No Santos. Lúcio Flávio? Jogou. É Santos. É Santos, porra. O Vitor Cuesta é argentino? Fudeu. Não botei, moleque. Nenê. Vou perder aqui, quer ver? Vou perder ali, rapaziada. Eu vou perder ali, rapaziada. É o Vitor Cuesta. Anota. Ah, o Cristaldo tem que ser argentino, mano. Legal! Dudu Bugado? Por que Luta Bugado? O que que houve? Dudu não é Palmeiras? Aí é pica. Pô, fiquei em 66, mané. Eu terminei em 39, né? Não, eu terminei em quantas? Não lembro. Não lembro. Terminei em 46, filho. Nossa, os caras terminaram em 34. Saideira, saideira, saideira pra ficar legal. Saideira. Agora eu vou apostar nos Bonolads aí, tá? Vou fazer gameplay pra tentar gabaritar em 20. Só pra... Rapidinho. Ferrando o cu mandou 5 reais. Tu vai ficar milionário em 7 dias só com live pics. Tô me segurando pra não testar todas as vozes nessa porra. Dito isso, vai tomar no cu Atlético Goianiense. Vai tomar pirocada do Mengo no domingo. Valeu, valeu. Bora. João Vitor. É que é Corinthians e Vasco. Gustavo Martins. Já não sei quem é. Fantástico isso. Pierre. Volante do Galo e do Palmeiras. Júlio Batista. Estamos falando de São Paulo e Cruzeiro. Copa do Brasil pelo Cruzeiro ele ganhou também? Ganhou. Ganho. Copa do Cruzeiro. Cruzeiro, querido. São Paulo. Pablo Guinhaçu. Inter. Everaldo. O centroavante do Bahia. Outro João Vitor. Dessa vez ficou um pouco mais complicado pra mim. Vamos passar. Patrick. Patrick e América Mineiro. Luan. Estamos falando de Grêmio. Eric. E esse Eric? Aqui já foi. Eduardo Sacha. Léo Realpe é Braga, mas não é outra coisa também. Lelê. Volante Fabrício. Lendário. Luiz Felipe. Igor Gomes. Esse Gorgumes é da onde, mano? Vasco mandou 5 reais. Tonight, on the National Newspaper, we will show how Alan the Stag lives with his 28 Cinpentos Dick, Vasco da Gama. Sexo da Silva mandou 5 reais. Gestion Lucão, gestion Lucão, la gestion. Donde está la gestion Lucão, la gestion? Luan Cândido. Cara, aqui não está fácil não, rapaziada. Essa não está fácil. Beleza? Essa não está fácil. Cara, ganhou uma Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Vinha? André. Ângelo Arauz. Neres. Mas não está fácil. Matheus Cunha do Flamengo. Deve ter ganhou alguma coisa pelo Flamengo, mas... Pato. Pato. O Pato ganhou a Copa América, não ganhou não. Não botei também. Aqui acabou para mim, mamei. Wesley, toma. Foda-se. Começar a alvejar. São Marcos. Será? Não botei. Thiago Maia. João Lucas. Goleiro Fábio. Renan. Esse Renan do Inter já foi do Goiás ou do Coxa, com certeza. Mas é mais Coxa que Goiás. Se pai é Coxa, vão de Coritiba. Aqui, Coritiba. Jonathan Sicafu. Rafael Cabral. Shailon. Era Goiás? Pelo amor de Deus, eu errei, então. A Arana é Copa América, né? Botei. Foda-se. Cadê o Champions League Winner? Nossa, errei o Renan e o Arana. Porra, não podia errar esses, mamei. Porra, viajei. Não, não posso sair sem ganhar. A gente tem que sair ganhando, beleza? A saideira tem que ser gabaritando. Valeu, Jimmy. Eu queria ser surfista. Eu queria ser otaku. Eu queria ser jogador de LOL. Eu queria ser um ornitorrinco. Eu queria não gostar de futebol. Vai tomar no cu, cruzeiro. Desgraça. Valeu, obrigado pelo sub, querido. Tamo junto. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Pô, pensei que tá passando uma NFL... NFL não, uma NB pra gente assistir hoje. Tá passando porra nenhuma. Bora. Kaique. Esse cara não é goleiro do Grêmio? É, pô. Igorrabelo. Cuiabano. Não me é estranho esse Cuiabano, mano. Toma, Paulinho Paula, porra. João Lucas. Max. Quem é esse Max? Jackson Silva. Cala a boca e escuta o som do meu Corsa, hein. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, pô. Chico Moedas mandou cinco reais. Opa, tudo bem contigo, cara? Tudo bom. Só passando pra dizer que tu é muito especial. Valeu, pô. Meu bom, sempre tira uma risada sincera com esse seu jeitinho. Que só você tem meu anjo. Tudo de bom. Meu caro, Casimiro Miguel. Valeu, valeu. Agora sim, né? Tinha que ter a sacanagem no final, né? Bandido, mano. Dida neles. Ganhou a Copa América o Dida? Não ganhou. Ganhou ou não ganhou? Ganhou ou não ganhou, Dida? Ganhou ou não ganhou? Ganhou ou não ganhou? Não botei. Gun. Guerreiro. Gun. Tipoquei no Gun, mano. E o Nilmas. O Nilmas jogou no São Paulo. Eu tenho essa impressão de que ele jogou, mano. Pô, não botei no lugar nenhum. Pô, eu tô perdendo tempo aqui. Mateuzinho ganhou com o Flamengo. Alguma Copa do Brasil aí, com certeza absoluta. Se não ganhou, eu fudeu. Mas ganhou com certeza absoluta. Pablo Maia. Podia ter entrado ali, né? Deu merda. Thiago Volpi. Rodrigo Lindoso jogou aonde, cara? Jogou nesse Galo, nesse Bragantino, nesse Atlético Paranaense, nesse Bahia. Bruno Guima, estamos falando disso aqui. Rodrigo. Estamos falando disso aqui, será? Ou não? Não sei, hein? Rei Nato. Rei Nato Augusto. Léo Gamalho. William Bigodes. Aqui. Savinho. É aqui. Elton. Valtinho. 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 Gabriel Menino. Edmilson. Deve ter ganho a Copa América. Não é possível. Keno. Gêmeos. Cara, já perdi aqui. Gêmeos. Luan Maluquinho. Paulo Victor. Lucas Perri. Artumelo. Ah, deve ter ganho. Resende, a Bahia. Roger Silva. Roger Silva. Kelvin. Christian. Sene. André Balada. André Luiz. Lucas Walter. Wendel. Igor Gomes. Perdi já. Luan. Perdi legal. Jonathan. Zé Hugo. Clayson. Wagner Giniz. Rafael. Cássio. O Cuiabano não jogou no Cuiabá. Vai se fuder. É. Aí tu mamou mesmo. Saideira, galera. Saideira. Saideira que a gente tem que acertar. William Bonner mandou 5 reais. Informação. Informação. Beatriz do Big Brother Brasil. Criadora do Bordão. Brasil do Brasil. É eliminada com 82,61% dos votos válidos. Foi mesmo? Beatriz eliminada? A brother em sua saída deu um carrinho criminoso no apresentador Tadeu Schmidt. Ela deu um carrinho no Tadeu Schmidt. Anjinho da morte mandou 5 reais. Alan preste muita atenção. Você está em coma. Nada disso é real. Alan. Barra vertical acorde. Sua família está aqui para ver você. Não. Baixa estral essa mensagem. Responda por favor. Não, não. Nada disso é real. Não, 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 não. Não, não. Aqui eu vou dar aula. Aqui é palestrada, rapaziada. Aqui é palestrada, beleza? Eu vou cravar tudo para vocês. O Betão ganhou com o Corinthians. O Brasileirão. Aqui é Ball Knowledge. Ball Knowledge, legal. É Ball Knowledge. Lomba. Paulo André. Esqueci já. Já errou? Ah. Aí já me desanimou. Já me desanimou, legal. Já desanimou. Já desanimou, galera. Desanimou. Galera, desanimou, hein? Desanimou, legal. Vou te falar. Desanimou aqui. Desanimou. Mas desanimou legal agora. Desanimou. Desanimou. Pensei que eu ia cravar logo o Betão para ficar bonito. Desanimou, legal. Cara, alguma Copa do Brasil o Ramiro jogou. Ganhou. Aqui desanimou legal, velho. Desanimou, legal. Desanimou. 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 Desanimou, velho Cara, esse Bragantino é difícil aqui, hein, mano Esse Bragachow aqui, ele é complicado demais, hein Sempre complicado esse Bragachow Pô, ia mamar o Bragantino do mesmo jeito, ó Não apareceu um Bragantino, velho Eu acertei o Betão Acertei o Betão Filhas da puta Eu lembrava muito o Yuri e Alberto Jovem Era ambidestro Batia mal com as duas Caralho, eu desanimei à toa, mano Agora é saideira Eu tinha acertado o Betão, mano Nunca mais confio no chat É que eu tô incrédulo Com as contratações que o Vasco tem especulado Bora Agora vai, rapaziada Antônio Carlos Agu Eu vou passar porque eu vou fazer merda aqui Nenê Ha! Maior de todos Lucas Moura Estamos falando de São Paulo E campeão da Copa do Brasil, né Né? 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 É legal Paulo Sobs Inter Alissane Maurício Lemos é galo Ele é uruguai, não é? Ô Lemos Não vou botar nada, não Renato Abreu Uruguay Zé Hugo Edmilson Cara, onde jogou o Edmilson aqui no Brasil, mano? Esqueci pra caralho já também Malcom Renato Kaiser Edilson Danilo Barcelos Leandro Atrás da esquerda do Palmeiras Martínez Cara, eu vou pular porque eu não quero errar Trauco É Flamengo Rai Pica de Mel Mandou 5 reais Stag Tué Pica de Cachorro Teme a seu vascudo Dito isso Carpini fora Pica de Cachorro Obrigado Mano Brau Tamo junto Viu? Henrique Almeida Michael Suel Clareou, hein? Aqui clareou, rapaziada Clareou, clareou Clareou Aqui clareou Aqui clareou legal, rapaziada Cara, não vou colocar o Dudu aqui Porque vai bugar Falaram que tá bugado Piqueires Olha que bonito O Léo Pereira foi campeão brasileiro com o Flamengo Ou chegou depois e não foi campeão ano passado Eis a questão Não vou botar Gabriel Pires Alessandro André Henrique Pô Júlio César foi campeão brasileiro Não foi, né? Pita José Horta mandou 5 reais Fala lá, tudo bem? Amigão Poderia mandar um salve para minha irmãzinha Ela não tem as duas pernas nem os dois braços Parece uma pecinha de Lego Abraços Pô, pelo amor de Deus, cara Não, aí não Não, aí não 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 Esse Roger jogou no São Paulo Não jogou não, Aline Fla Mano, não quero errar, velho Eu não quero errar Eu não quero errar Então eu vou no safe São Paulo Cadê o São Paulo? São Paulo Gente Gente, e o São Paulo, hein? O Kiesa jogou no São Paulo? O Kiesa jogou, né? O Kiesa jogou, não jogou? Ué, tá com a foto que eu fiz o São Paulo, Bruno Rodrigues? Mas ele jogou no São Paulo? Pô, eu não posso perder por isso Vou ficar muito puto Não era São Paulo, era Joinville, viu? Babacas Cara, eu vou perder O Rodrigo Souto jogou no Santos E no São Paulo Toma Bom knowledge Bom knowledge Vai Vamos, caralho Porra Vou sair ganhando Vou sair ganhando Cara, o Bruno Rodrigues Não jogou no São Paulo, cara Não é possível que ele jogou, cara O Bruno Rodrigues Não acredito, mano Jogou mesmo? Não é possível que ele jogou no São Paulo Não é possível que ele jogou no São Paulo Não é possível que ele jogou no São Paulo Não é possível que ele jogou no São Paulo Não é possível que ele jogou no São Paulo Não é possível que ele jogou no São Paulo Não é possível que ele jogou no São Paulo